Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Primeiro link na descrição será o da Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E se você se cadastrar pelo meu link, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá, protestos nos Estados Unidos já citam Bitcoin para fugir da opressão feita pelo governo, tá? De acordo com matéria publicada aqui no Livecoins. E pessoal, o Bitcoin em si, ele é algo que tem uma tecnologia superior a tudo que nós vemos hoje, que é oriundo do Estado, é oriundo de instituições privadas, que reforçam o uso da moeda fiduciária. Então a gente tem um mar de opções com o quesito de ser descentralizado. Então isso é algo que o Estado nunca vai querer, tá? A descentralização é algo que é prejudicial ao Estado. E por que é prejudicial ao Estado? Porque favorece a população. A gente sabe que hoje o Estado é apenas uma engrenagem que gira e trabalha para que ele continue girando. O Estado hoje, vamos pegar por exemplo aqui o Brasil, né? A gente tem saúde, segurança, transporte e educação. Esses quatro serviços, nós somos obrigados a pagar impostos relativamente altos, né? Praticamente metade da nossa vida é trabalhando só para pagar imposto. E a gente paga para ter esses serviços. Esses serviços não são de qualidade, então a gente é obrigado a contratar um serviço que muitas vezes a gente não usa. Então, imagina só, você liga na operadora de televisão e fala Ah, quanto que é para a TV a cabo aqui? Sei lá, 100 reais por mês. Ah, beleza. Então eu vou querer. Beleza, então junto você vai receber um pacote de revista. E esse pacote de revista custa 500 reais. Não, peraí, mas eu não quero isso daqui. Eu não quero, eu quero só a TV. Não, 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 mas você é obrigado a aceitar, entendeu? Só que a diferença que o Estado, com a operadora de TV, é só você não contratar o pacote de TV se você visse um absurdo desse. Porque o Estado não tem como você fugir. É um absurdo sem fim. E, basicamente, você paga para esse serviço que você não usa e, ainda mais, eles são péssimos. Então, segurança. A gente realmente está seguro. A gente pode deixar o portão da nossa casa aberto, porque vai sempre estar passando uma viatura de polícia. E, se tiver algum problema, a polícia responde com máxima rapidez. Eu precisei da polícia umas quatro vezes na minha vida. Dessas quatro. Uma foi um atendimento excepcional, assim, uma coisa maravilhosa. As outras três foi uma porcaria. Infelizmente, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. É mais pura verdade. Eu respeito os policiais. Eu entendo que é um serviço super difícil. Mas, o sistema está quebrado. O sistema. O problema não é a pessoa. A pessoa que é um policial. O problema é o sistema como um todo que é uma porcaria. Sem contar os altos salários que a gente tem que ficar pagando aí para aqueles que a gente elege que não representam o nosso interesse. Tanto é que, muitas vezes, eles tomam ações que as pessoas não querem. Ah, mas então você está sabendo mais que eu. É isso? Então, eu não tenho faculdades intelectuais suficientes para tomar as decisões por mim mesmo. É isso? Uma prova disso é você mandar as pessoas usarem máscara. Eu não quero nem entrar no mérito aqui. Não quero nem entrar no mérito de você... Se esse vírus existe, se não existe, como que ele é, né? A gente começa a olhar lá para o presidente da Nova Zelândia que raspou o mamão com o cotonete do teste. Foi ver o teste. Olha, deu positivo. Raspou, passou o cotonete no muco da cabra, fez o teste lá, deu positivo também, né? Não vamos nem colocar esse ponto. Não vamos nem colocar esse ponto. De fato, pessoas estão perdendo a vida por algo novo. Existem as pessoas que estão perdendo a vida aí por determinados motivos. A gente viu o cara que foi atropelado aí. O cara foi atropelado, chegou no hospital, perdeu a vida dele. E falaram que ele perdeu a vida por conta do vírus, né? Isso a gente está cheio de casos similares. A própria youtuber, né? Teve um problema, mostrou uma cidade alerta de líquido no cérebro também. Uma coisa totalmente nada a ver. Quando viu, a autópsia falou, ah, deu aqui que é o vírus, entendeu? Então, eu acho que talvez até exista esse vírus aí, talvez essa coisa toda. Só que a questão é que as pessoas não conseguem mais acreditar na Globo, não conseguem mais acreditar nos políticos. E as pessoas não querem seguir as determinações. A maior parte delas não querem. Aqui no meu bairro, ninguém está usando máscara. Mas existe aí... E foram essas pessoas que elegeram os políticos. E os políticos estão falando para usar máscara, caramba! Espera aí, você não está aqui para representar o interesse? Ah, não, mas eu estou fazendo isso porque é melhor para você? Porque é OMS? Espera aí, você foi eleito para representar o OMS ou para representar o interesse do povo? Então, por isso que a descentralização é a melhor opção sempre. E cada vez mais eu penso que o Estado tem que chegar ao seu fim. Na minha juventude, eu fazia parte do MTST. Eu acreditava que o Estado tinha que me dar uma casa. Daí, quando eu comecei a perceber o sistema de pontos que eles tinham lá dentro. Ah, você vai num protesto? Ah, você ganhou alguns pontos aqui. Ah, você vai naquele outro ali? Você ganhou outros pontos. Eu comecei... Mas, peraí, né? Peraí. É... O próprio pessoal... O próprio pessoal que quer igualdade para todos, independente de se a pessoa estudou muito ou estudou pouco e tudo mais, quer que todos tenham a mesma coisa. Ah, eles tenham o sistema de meritocracia aqui dentro, mas não está estranho esse negócio. Ah, você vai lá naquele manifesto do PT e tal, daí você ganha uns pontos. Na minha época era assim, talvez hoje tenha mudado. Talvez hoje esteja diferente. Mas, enfim, as minhas raízes eram essas, né? Daí, com o passar do tempo, eu me considerei um jovenzinho de direita. Hoje, agora, eu já estou fora. Não quero mais saber nem de direita, nem de esquerda. Que se dane isso daí. Fim do Estado e já era, pessoal. E Bitcoin começará a ser negociado na Bolsa de Valores da Alemanha. Olha que legal, pessoal. A gente conseguindo ver esse tipo de oportunidade, esse tipo de coisa aparecendo, é algo que muito me alegra. Eu não quero, por exemplo, o fim da moeda fiduciária. Mas eu penso que a gente deveria ter uma opção, né? Eu penso que a gente, os países não deveriam, o Estado não deveria barrar ou tentar atrasar. Ele não deveria fazer nada em relação a Bitcoin. Quem quer usar, usa. Quem não quer, não usa. E acabou. Agora, querer discutir ler, a gente tem que discutir. Não tem que discutir nada. Pergunta para quem está usando Bitcoin se o cara quer ler para Bitcoin. É simples. É só perguntar. O cara vai falar que não, cara. Lógico, vai ter os gatos pingados aí. Que vai, não, a gente tem que discutir ler. Ok. Tá. Mas faz um playmissita aí para ver. Faz uma votação aí para ver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.